E a outra meta, que era receber novos pacientes, ela foi triplicada. Então, eu estou muito feliz e eu queria dividir isso com você, porque hoje você faz parte do meu dia a dia. Oi Marina, tudo bem? Meu nome é Lorena, sou sua aluna na turma 6.0 do curso Power Doctor. E hoje eu decidi te contar como é que está sendo a experiência da implantação do método no meu consultório. Eu te conheci no Instagram, participei da semana Power Doctor e logo me inscrevi no curso. As pequenas mudanças que eu fui realizando foram super aceitas pelos pacientes. Então, cada vez mais eu quero mudar mais. Botei um cafezinho na xícara, botei copos de vidro para a água, uniformizei a secretária. Hoje os pacientes, eles querem até saber se o meu gorro vai combinar com jaleco. Eles estão adorando isso. Pequenos mimos, quando eu completei agora 20 anos de formado, eu presentei os pacientes com chocolate. Eles adoraram. Mas o principal, além da mudança no mindset, a maneira de apresentar o plano de tratamento para os pacientes está sendo incrível. Posso dizer que a minha aceitação aumentou, sei lá, em 3, 4 vezes. No último dia 30, eu finalizei o meu primeiro cartaz de meta. Foram 3 meses. Duas metas ficaram faltando apenas um procedimento. E a outra meta, que era receber novos pacientes, ela foi triplicada. Então, eu estou muito feliz. E eu queria dividir isso com você, porque hoje você faz parte do meu dia a dia. E não tenho ideia de como tem sido importante. A gente se vê no curso presencial. Eu quero muito te dar um abraço pessoalmente. Um beijo e boa noite. Tchau. Tchau.